Paulo Souto é segurança, a Bahia vai ganhar. Paulo Souto é 25! Tá na hora da virada, velho e bom. Eu quero mais, eu quero Paulo Souto. Quero Paulo Souto. Chama Paulo Souto que vem, chama Paulo Souto que vem, chama Paulo Souto que vem. Vem você também. Quando começou o horário eleitoral, Paulo Souto fez aqui a proposta de mobilizar os baianos. De convocar todos que amam essa terra para o trabalho de recuperação do prestígio, da identidade e do futuro da Bahia. Agora nessa reta final a gente vê que a Bahia compreendeu a mensagem de Paulo Souto. É o que se ouve por todos os cantos. A gente não quer ficar no mais ou menos. Pra nós isso é pouco. A gente quer mais e pode mais. Eu quero mais, eu quero muito mais pra nossa Bahia, eu quero mais paz, mais alegria, eu quero mais, muito mais pra valer, eu quero mais. Gostaria que o povo se conscientizasse. Eu posso dizer mais. Do que nós tivemos há uns anos atrás e o que nós temos hoje. Uma Bahia com igualdade. Uma Bahia do trabalho, do comprometimento. Uma Bahia nova, cheia de oportunidades. O que mais eu quero é que a Bahia cresça. É a Bahia que eu posso voltar a dizer, tenho orgulho de ser baiano. Pra que a gente possa acordar de manhã e dizer assim, sou feliz porque vivo na Bahia. Bahia, terra mãe do Brasil. Lugar de toda a alegria e todas as tradições. Aqui o Brasil deu os primeiros passos e ganhou o jeito de Brasil. Essa Bahia de gente forte e trabalhadora, que andava meio esquecida de si mesma. Hoje está de olhos abertos e quer escolher com segurança seu melhor caminho. Quer mais desenvolvimento, mais respeito, mais futuro. Quer ser de novo a terra da esperança. O porto seguro, o abrigo de toda a alegria. Quer ser outra vez Bahia. Bahia pra valer. Chegamos ao final dessa campanha. E eu sinto nas ruas que a Bahia compreendeu a nossa mensagem. Entendeu que é hora de dar um basta na omissão e no atraso. Que é hora de retomar a posição de liderança regional que sempre foi nossa. E isso não é só uma questão de autoestima e de orgulho baiano. Voltar à liderança significa desenvolvimento e empregos de qualidade, saúde para as famílias, educação para os jovens. Significa condições pra gente viver em paz e receber bem os visitantes. Mas pra isso, precisamos entender que se trata da eleição para o governo da Bahia. Vamos eleger o governador da Bahia. Que será o responsável por mais investimentos, mais segurança, mais qualidade de vida para os baianos. Eu quero agradecer a todos que participaram dessa caminhada. E pedir seu apoio e o seu voto. Converse com a sua família e com seus amigos. Votar no 25 é eleger a segurança na Bahia. Muito obrigado por tudo. E vamos pro segundo turno. Aperte o 2, o 5 e confirme 25. Governador é Paulo Souto. Vai virar, vai virar, vai virar, vai virar. Opa! Em Paulo Souto é segurança. A Bahia vai ganhar. Você vai voltar, se Deus quiser. Tá na hora da virada, meu irmão. Governador Paulo Souto. A segurança que a Bahia precisa. dipped o 1,2 milions. Inscrevesse. Você vai voltar, se você quiser. Tchau! E aí Obrigado.